Olá, muito boa tarde para você que está em casa, está começando mais um Pauta Livre e hoje a gente recebe aqui Java Ribeiro, ela é cosmetóloga e especialista em micropigmentação. Hoje quem está aqui comigo é Rafael Albuquerque, vai fazer esse bate-papo aqui com a gente hoje. E lembrando que você pode tirar suas dúvidas sobre camuflagem de estrias, que é o principal assunto do nosso programa de hoje, você pode comentar e também seguir a gente no Twitter e no Instagram, arroba bocão nisso. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, boa tarde. Um assunto que é novidade, é um assunto que todo mundo que está em casa quer saber, principalmente as mulheres têm essa dúvida, então você pode mandar as suas perguntas aí embaixo do vídeo que você está assistindo, tem um campo de perguntas, você pode mandar sua pergunta, daqui a pouquinho a gente vai dar uma passada nas redes sociais e falar tudo o que vocês estão com dúvidas aqui para a nossa entrevistada. E tem também daqui a pouco as principais notícias do site bocãonews.com.br, Entre elas, a CM Neto inaugura escola e ironiza. Não tem um centavo do Estado, do Governo Federal ou de empréstimo. Tem também o governador Rui Costa exonerou a mulher do ex-prefeito de Amargosa, que é aliado de a CM Neto do prefeito. Além disso, terceira vocalista pede para sair da banda de Chimbinha. E prazo para emplacamento de motos cinquentinha termina nesta terça-feira. Daqui a pouco, essas e outras notícias aqui direto no programa Pauta Livre, você também pode acessar agora o site bocãonews.com.br e ter acesso a essas e outras informações. Mas vamos voltar pra cá, pra nossa entrevista. Hoje tem novidade, é um procedimento que a gente pode considerar, Jaba, novo? É, é um procedimento novo. E tem sido, nos últimos dois anos, na verdade, né, tem tido um boom na micropigmentação e tem vindo algumas, tem criado algumas pernas, né? E a camuflagem de estria é uma delas, que não foi feita por uma micropigmentadora e sim por um tatuador. Ele que revolucionou, né, a técnica, mundialmente falando. E vários tatuadores depois disso e micropigmentadores assim como eu, difundiram a técnica aqui pelo Brasil. Eu trouxe pra Salvador a técnica, no caso. E como foi trazer essa técnica pra cá? Porque você foi uma das pioneiras, então, de onde surgiu essa ideia de trazer essa técnica pra cá? A gente pesquisa muito, né? A área da beleza, ela tá sempre se renovando, tá sempre se atualizando. Aliás, uma das poucas que não entra em crise. O país tá em crise, mas o mercado da beleza tá sempre crescendo. Pelo menos de venda de cosméticos, não digo de serviços. Mas de cosméticos, sempre os números são positivos. Sim, é verdade. Isso é verdade. Eu acho que, inclusive, por ser um mercado que envolve saúde também, né? E autoestima, e aí a gente já entra em saúde mental, né? E estética emocional. Pra falar disso é um pouquinho mais complexo, mas você tem razão. É um mercado que é interessante. E que tem suas recompensas também. Não é só por conta de beleza, não. Tem suas recompensas. A mulher, a gente precisa até, pra estar na televisão, pra estar numa rede social, pra mexer com comunicação, tá bem, né? Aparentemente. E esse processo de camuflagem, como é que ele é feito? Desde o início até o pós? Como é todo esse processo pra quem vai fazer a camuflagem? Brinda, é uma agulhinha de tatuagem, né? Que acopla numa caneta especial pra tatuagem estética. Somente isso. Com pigmentos apropriados, todos eles. Pra cada tom de pele. Pra cada tom de pele, a gente faz uma mistura. Uma colorimetria das cores, que a colorimetria é a ciência, né? Que a gente chama para esse estudo das cores. Então, cada pele tem uma melanina. Cada pele tem a sua especificação sendo grossa, fina. Tudo isso determina qual tipo de molécula de pigmento a gente vai utilizar. Qual a mistura que a gente pode fazer. Então, é importante que o profissional entenda de colorimetria. Então, precisa dos pigmentos, da agulha específica pra esse tratamento estético e da caneta. Só isso. Quais são as indicações pra aquela pessoa que quer fazer o... Existe, por exemplo, um grau de estria que é adequado que você faça e um grau que não é adequado, que você pode fazer outros tratamentos que não a pigmentação? Perfeito, Bruno. As estrias vermelhas são estrias que a gente chama de novas, né? Apesar de ter gente que tem há 10 anos essa estria. Como assim essa estria é nova se é uma estria que eu tenho há 10 anos? Não. Se ela ainda está na fase inflamatória, ela é vermelha ou roxa, depende da melanina, se for uma negra, ela não deve ser camuflada. E sim, tem outros tratamentos estéticos, como a retração que é indicada, né? A retração dessas estrias. Que nada mais é que estimular essa estria pra gerar colágeno e uma nova cicatrização. Já as estrias brancas, que são essas que devem ser camufladas, pode ser em qualquer momento, em qualquer pessoa. Exceto as lactantes e gestantes, que a gente nunca mexe nelas, né? Deixa ela quietinha. Agora, dói como tatuagem esse processo? Não dói, você acredita? É mesmo? Não dói como tatuagem. Todo mundo se espanta, porque agulha, né? Você já fala em agulha, a pessoa já fica... É, e é praticamente o mesmo exercício que você faz quando você faz uma tatuagem. É, é parecido, só que a técnica é mais superficial. Entendi. A gente não chega a invadir a derme com uma tatuagem. Por isso. Vamos mostrar rapidinho, Rafa? Um antes e um depois. Eu trouxe uma agulha aí até. Eu trouxe, posso fazer em vocês? Pronto, então vamos fazer o seguinte. A gente vai... Não, eu não sei se você ia mostrar a agulha. Eu ia dizer que eu ia fazer em vocês rapidinho pra ver se dá. Só um testezinho, né? A gente vai mostrar, a gente tem imagens aí, o Luiz vai mostrar, de antes e depois mesmo. Isso, o antes e depois do processo. Como é o meu trabalho. Ah, que legal. E se der pra ver daí, a Java podia comentar essas fotos. Ah, dá sim, eu tô vendo aqui. Essa fotinha, essa daí foi uma paciente com a pele bem branquinha. Ah tá, deixa eu ir pra perto, peraí. Pra pertinho das fotos aqui, que estão me chamando. Essa estria foi de uma paciente bem branquinha. Pra quem tem dúvida se esse procedimento também tem êxito em peles muito brancas, aí vocês podem ver que tem sim, tudo depende de um bom apelo, né? Pra essa área da colorimetria. Essa já é uma paciente que ela tem um tom, ela é morena, mas não é negra e também não é branca. Então, ela é intermediária. Também fica bem bacana. Vocês podem ver que as estrias são mais grossas, então dá pra gente ver um contraste ainda maior. Sim. Aqui numa pele negra, legal, vocês pegaram um tom de casa. Retardos isso. Uma pele negra. Nessa negra dá pra vocês verem, claro, maior ainda o contraste e as estrias ainda mais largas. Bem legal. São os três tipos de fotos, os tipos de pele, acho que deu pra gente tirar a dúvida, né? Que pode ser três locais diferentes. Três locais diferentes. Agora a gente teve ali três modelos mulheres. Três mulheres mulheres. Homem também procura esse tipo de tratamento? Procura e cada vez mais. A única diferença é que o homem não gosta de se expor. Sim. Né? Então, ele normalmente não quer que tire a foto dele, ainda que não tenha o rostinho e tudo. Mas, acho que por ser um tratamento, ainda tem um certo, alguns homens ainda tem um tabu, mas olha, cada vez mais os homens procuram por estética. Acho que a vaidade masculina tá aumentando. Isso é muito bom porque a gente também merece, né? Que vocês estejam lindos pra gente. Com certeza. Mas, vamos agora, Rafa, rapidinho, passar no site Bocão News. Daqui a pouquinho a gente volta com a entrevista. E eu queria lembrar, novamente, que você pode comentar aí no nosso vídeo. Aqui abaixo, deixa o seu comentário, sua dúvida pra Java Ribeiro. Ela que é cosmetóloga e especialista em micropigmentação. Tá, e vamos começar com as notícias do BocãoNews.com.br. E a primeira delas aqui, o prefeito Assemineto inaugurou uma escola e afirmou não ter um centavo do Estado, do Governo Federal e nem de empréstimo. Isso foi uma alfinetada do prefeito na manhã de hoje. Ele inaugurou, junto com seus aliados políticos, uma escola, um investimento de 600... Ele falou também sobre um investimento de 600 milhões de reais para o governo baiano, liderado pelo governo Rui Costa, que teria sido negado aí pelo governo Michel Temer. Ele disse que não teve interferência na negação desse empréstimo, apesar de o PT afirmar que Assemineto teve, sim, interferência nesse problema relacionado ao empréstimo. Durante essa inauguração do Centro Municipal de Educação Infantil Unidos de Castelo Branco, lá no bairro de Castelo Branco, o democrata afirizou que os 2.500.000 reais aplicados na unidade educacional não foram do governo estadual, também da União, e muito menos de empréstimo. Além disso, temos uma outra notícia aqui. O governador Rui Costa exonerou a mulher do ex-prefeito de Amargosa, que é aliado do prefeito ACM Neto. A mulher do ex-prefeito de Amargosa, Rosalvinho Salles, do PV, foi demitida pelo governador Rui Costa. Ela trabalhava na Secretaria de Agricultura da Bahia. A exoneração de Tatiana Peixoto, de Santana, foi publicada no Diário Oficial do Estado, hoje. Vamos lá, Brenda. Vamos lá. Caixa e Banco do Brasil anteciam em dois dias pagamento do PIS-PASEP a correntistas. Bom, com dois dias de antecedência em relação ao calendário oficial, os correntistas da Caixa Econômica e do Banco do Brasil, com mais de 70 anos, recebem nesta terça os depósitos do PIS e do PASEP. Os bancos transferirão, sem custo, o dinheiro aos beneficiários, com conta nas instituições financeiras. E outra de entretenimento. Mãe de Luana Piovani dispara contra Anitta. É coisa de Beuzebu. Dona de um temperamento forte, a atriz Luana Piovani teve a quem puxar. A mãe da atriz, a advogada Frances Piovani, mostrou que também não tem freio na língua e soltou o verbo contra a cantora Anitta. A sogra de Pedro Scooby usou o Instagram para compartilhar uma foto da poderosa nos bastidores do clipe gravado na Amazônia da semana passada. Inclusive, eu queria falar que esse clipe deu o que falar, né? Esse clipe, essa desde o dia que surgiu, desde o dia que lançou esse clipe, só tem saído comentários aí sobre a Anitta nas redes sociais. A maioria deles negativos, né? Porque bem exótico aquele clipe. Mas, enfim, a mãe da Luana Piovani escreveu no seu Instagram. Eu, Paulo Minas, tenho a desculpa de ser pobre, mas para ela nem o dinheiro tem adiantado. A orelha é coisa de Beuzebu. Escreveu ela na rede social. E é isso aí. Que deselegante. Muito. Voltando para cá, essas são as notícias, algumas das notícias do site bocãonews.com.br. Depois dessa entrevista aqui, você acessa o site e lê todas as outras informações lá no Bocão News. Mas vamos voltar para cá com a entrevista com a cosmetóloga Jeva. E eu tenho uma dúvida. Você foi pioneira em trazer esse tratamento contra as estrias para Salvador. Já tem muita gente aderindo a isso. Como é que está o mercado aqui em Salvador? A gente não imagina o quanto estria incomoda. Só quem tem estria sabe. E nem eu imaginava. E assim, para mim foi uma surpresa até. Eu tenho casos, Bruno, de meninas que têm 10 anos que não usam short. Outras que não vão à praia. Outras que o casamento quase está por um fio. Porque não querem se relacionar sexualmente por vergonha. Então, é bravo o negócio. Então, quando eu trouxe para Salvador, eu não imaginava a demanda que iria ter. Mas eu estou feliz. Estou feliz em poder ajudar mais do que o retorno financeiro. Que, claro, acaba consequentemente existindo também. Agora, você fala em questão do retorno financeiro. É um tratamento acessível? Depende da quantidade ou da profundidade da estria que a pessoa tem? Como é que funciona essa questão financeira para esse tipo de tratamento? Nas avaliações, a gente leva em consideração a estria, o tamanho da estria. Se ela é mais fina ou se ela é mais volumosa. A extensão, o tamanho da extensão que é tomada, aquela região, pelas estrias. E a complexidade. Se são estrias mais tramadinhas, que se enroscam uma na outra. Ou se elas já são estrias mais retas, paralelas. Então, tudo isso é levado em consideração. É um tratamento acessível, sim, porque como o resultado ele é, ele promete ser definitivo. Ele promete ser um resultado de longo prazo. Então, se você for dar esse valor e dividir... Vale a pena. Vale a pena, vale a pena. Eu costumo dizer que o custo-benefício é excelente. Ok. É isso aí, infelizmente. Nossa entrevista foi rapidinha, mas já está chegando ao fim. E eu queria dizer que você vai poder assistir essa entrevista logo após essa transmissão terminar aqui no nosso Facebook. E a partir de amanhã, ela já está lá no site Bocão News. E quem quiser procurar outro tratamento? Tem site? Isso. Uma forma hoje legal é o Facebook e o Instagram. Eu sou Java Ribeiro. Vocês podem colocar arroba Java Ribeiro no Instagram e Java Ribeiro no Facebook. Tem também o WhatsApp, que a gente marca avaliações e passa orçamentos, que é o 719-9197-8847. Agora, Bruno e Brenda, tem uma pergunta que todo mundo me faz, que é em relação a alterar tom. Java, duas, na verdade. Tratamento é doloroso, altera tom, posso ir à praia, posso tomar sol? Pode, não tem problema nenhum, tá? Os pigmentos que a gente utiliza não têm alteração de tom. Então, aquele mesmo tom que for depositado em você vai permanecer. Você pode ir à praia após 20 dias, pode tomar o seu sol, pode ter a vida bem tranquila. Ou, pós, é só um gelinho e um creminho que eu passo, que eu mesmo formulei. Inclusive, tem esse creminho agora junto com uma farmácia de manipulação. Depois eu conto tudo. Então, o pós não tem maiores problemas. 20 dias sem sol e depois está liberado. É, tranquilo. Usa um creminho, um gelinho e já foi. Tá bom. Procura aí, Java Ribeiro, nas redes sociais, Instagram e Facebook. E você que tem aí um problema com estria, pode fazer uma avaliação e saber se está apta aí a passar por esse tratamento. Perfeito. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Amanhã a gente recebe aqui o coronel da Polícia Militar da Bahia, Anselmo Brandão, às 14 horas. Não percam.